DJ Matidi, e o brabo tem nome E ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouquidade, eu te provoco de verdade Ela anda bem, fode bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro da Audi, quer fazer chover de sangue E ela dança pelada, enquanto eu carbo o scan Ela me pede diamante, não vai achar que eu comprei a Pandora Não quer saber de nada, ela que cai e rebola Pede a hora de ir embora, só eu te faço gol Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da minha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, fiel é surtada, braba e maluca Se ela ficar sabendo, você tá fudida que a nega é bruta Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Picadilha do maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mó picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da minha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Maluca, se ela ficar sabendo, você tá fudida que a nega é bruta Essa noite foi inesquecível, fumaça por ar Peguei direitinho pra você sempre lembrar de mim Sempre lembra de mim Tá perdida por aí, querendo aventurar Em plena madruga, buscando prazer De segunda a segunda, tá na bagunça Mas hoje ela procura só pra fuder Tudo que ela deseja, ela conquista Vai pra cima do problema Sempre agir com frieza, lá perto de bandida Chega roubando a cena Mandando beck, enjoado, e as bebê fura a lupa De foguete na quebrada, aterroriza na madruga Tem o nivus, tem evoque, tem o fuso pra acelerar E o FK chegou de áudio, e elas não para de olhar É que a favela venceu, que a favela venceu, favela venceu É a gringa sua, neguí Respeito Versão Brasileira, Distrito 23 Invejoso, sai do meu pé Hum, sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Operação de manhã cedo O palmei, o beco Que eles é otari Ele está com medo Dia a dia é nós Sempre no plantão Menor revoltado De fuzil na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só o escuro e verdadeiro Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver De um menos Invejoso Um sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim, o mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Blusa de time com as joias Tá que eu vulgo nas costas 23 é o elenque Cê vai no invejar Anota Aqui nós tá na moda As patricinha adora Ela sobe o pistão só pra poder me dar Puxei o bonde dos comentado E os mena não tem falha Puxo meu fundamento Arrique a zero mancado Dente de ouro Sorriso caro Só a mulher que traga As patimas lindas do recreio Joga na minha cara Na relíquia nós a vera Do moço cantando as peças Traça anti tremendo a terra Carro bicho na favela Tenta me pegar se estrepa Mexe com os pit da merda Sem renda eu tô rindo a beça Colecionada de pé Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim Um mano pra invejar Aperta no fininque Nós vai decolar Caralhado O chefinho tá de seiscento E o mano Maurinho de sete galo Eu tô roletando no cintro Com a preta margata do lado Tô levando tudo Nós é o coreto Bata de frente e fica apegado Desfacina a régua e bem trajado De cantina o baile posturado Hoje eu lhes reparo macio De dry fit Nike ou de Lacostini Barba no meu ovo pra colar comigo Mas onde cê tava quando eu era fudido Honra e lealdade pra quem sempre acreditou E fé pra quem não botou fé É que antigamente os amigos eram pão E hoje invejoso não sai do meu pé Fácil sabe como é Porque eu fiz virar Antes não era assim Hoje quer colar No maciço Polo da lalá Apertando o balão Nós vai decolar Tô fazendo dinheiro e ficando famoso Dolando a pista aos amigos do mo Eu lembro do tempo que rui o outro Hoje em vez de dinheiro eu guardo no balão Então não vem dizer o que eu posso fazer Eu sei muito bem onde eu posso chegar Olhando a favela carro o bicho é lazer Elas vem de longe pra sentar na VK Puxa o fundamento da minha tropa pra ver Pode procurar mancada tu não vai achar Vai parado vendo a firma crescer Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé querendo copiar Minha vida é assim Um mano pra invejar Apertando o fininque Nós vai decolar Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé querendo copiar Minha vida é assim Um mano pra invejar Apertando o fininque Nós vai decolar Apertando o fininque Nós vai decolar Marca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu prometi que eu ia parar com isso, todo dia alguém me liga tipo, cadê o apito? Eu tô vivendo esse ciclo só de segunda, domingo a revoada vira um vice pra largar, ficou difícil Hoje ainda é segunda que me lembra Raimunda, mas essa é linda de cara e também é boa de bonda, então apita Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca, que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca, então apita Nog, bem-vinda a revoada, aqui quem fode, fode, quem não fode, fica em casa Tem loura, tem morena, tem vivinho e tem a japa, no controle remoto eu controlando essa diaba Vai, tcheta que a bunda vai dar nada, hoje não acaba, se dela não vai voltar pra casa Eu tô tipo sem se meditando pela sua raba, no close que ela vai, essa danada não para Bate o coração do vovô, é tipo Hiroshima tarada sem tênis low Maior que a Nagasaki é a porrada, esse popô por isso ela vai jogar só pra causar o bololô Era uma casa muito engraçada, só tinha bunda e mina tarada, na revoada não ter casado Só safada, prata pra aceitar na vara Já tamo na quarta, então vou encontrar com a Sara, que não mora num pesqueiro, mas com a vara Alô tubarão, você tá chapado, a pergunta é se cê tá bêbado ou drogado Puta que pariu, cê esqueceu que eu sou casado, se a Erika brota aqui vai ser tiro pra todo lado Ah não, eu tava suave, nunca mais a vida que eu recebo um vale night O céu vai explodir, é só bomba de mensagem, e essas loucas doidas pra vir me fazer massagem Sai, jão, deixa eu ir pra minha casa, que eu tenho filho pra criar e minha mulher é brava Cê tá tipo Bino, isso é uma cilada, como que eu explico que focinho não é tomada? Tubarão, me tira daqui, o horário é zero hora, eu tô perto do Morumbi Bem que eu nunca gostei mesmo de ir pros jet aí, avisa quem tá embaixo que o telhado vai cair Eu não, saí no pinote, o ronco do robô tava no porte dos coiotes E eu já fui das cintas, porém hoje eu sou casado e tenho o maior respeito pela dama do meu lado Eu que não vou ficar aqui, meu parceiro, vai realmente abandonar nós mesmo? Chegou a sexta-feira, vou ligar minha banca inteira, que ninguém é marceneiro Mas as louca que é madeira, então apita Ainda bem que é sábado, quem me chamou foi a Manu Que não é do BBB, mas pediu pra eu espiar seu ronco, então apita Vai, então apita Alô, meu sócio Ressaca de domingo, mas lá fora o dia tá lindo Várias tão de biquininho, vamo fazer um projetinho, então apita Nem sei que dia é hoje, é só bololo de louco Quando achei que ia sossegar, meu sócio apareceu de novo, então apita Uh, apita infinito Assim, apita Bula vai, bula vem Então apita A minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço peça mal Sem sentimentos rasos e nem superficial Pra lá, eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou só fada, madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gera a gente no cartório Como assim? Baby, relaxa, encaixa na vibe O som do jogo, tu fica à vontade Rocha no corpo, melhor dos detalhes Baby, no toco, no toco, no toco Mudando esse mundo, corta minha wave Meta não essa molécula seis Eu quero fazer coisas que ninguém fez Estou rap de bosta, não te tô na rei Pra sentar no trono, tem que saber governar Fica calmo, baby, que a nível vai te ensinar Muito do meu nome, você vai ter que escutar Fazendo diferente, crescendo sem te pisar A minha energia, eles querem desfrutar Máquina de hit que trabalha sem cessar Todo esse money multiplica sem parar É tudo o esforço que eu lutei pra conquistar Todo o sucesso vai até o quinto degrau Só tô no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, razos e nem superficial Pra love eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Sou só fada madrinha, meu poder já é notório Viver os seus desejos, gera a gente no cartório Minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos, razos e nem superficial Pra love eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo o ritual Foda-se os Estados Unidos Aqui é Brasil, mano E a treta é só com o peidado do Highlander Comédia, também roubamos o teu hype Ficou bolado, faz disso Sabe que os criaçados Você se fudeu, chamou cana Que rap é esse que fala que é bandido? Saiu da porra de BH Pra sujar a porra do rio Corta-nome de comando vermelho Só que você me fecha com cana Tô com uma bag da Louis Vuitton Uma blusada pilôndo com o tempo Só teve foto, fechou que os mano comprou Sua mina já deu para o boss Toca e coçou na cara dela Oh my god, você beijou ela? Não queria falar, mas eu vou explanar Nunca passou fome, nunca fumou na boca Eu sei que você tem dinheiro, plotter Seu pai que paga tudo isso, plotter Também sua peita da vilão Highlander, comédia Também roubamos o teu hype Ficou bolado, faz disso Sabe que os criaçados Pinazinha com um pit bolado Tem pit e rudine tocando no som A faixa do lado, os alemão me olhando E vejando meu bundo de olho no copão Só peça de marque, meus cria trajado Na hora passa lá, eles olha jogando rabão Só fecho com o que for real nesse corre O segredo é ser rato e manter o pé no chão Copa um gigante, meia alaranjado Com gênio de coco, já virou padrão Bit querendo meu dick, isso é incrível Lil P.J. Rudine, o famoso chefão Corte na régua, assombrança, ele afeita E se risca, de fato, corte-los, irmão Portas abertas, palera, morena As pretinhas são lindas, só não pode dragão Festa na piscina, tudo liberado Pescoço dourado, tipo milharal Bebida gelada, churrasco no ponto Isso é fácil pros cria que já viveu mal Neguinho, eu sou cria da beira do rio Da ponte amarela, bem antes do royal Chamando atenção dentro e fora do bairro Numa 150, grande igual dinossauro Nenhum desses negos entende meu corre Tudo isso que eu faço sozinho é autoral Escreva esse hit, não fiz esse beat Dirige esse clip, eu sou o preto ideal Meu mano, são quatro da manhã Eu tô em casa assistindo gambol na TV com a Tuka Liga sua amiga danada jogando Por cima dos que elas querem me sugar Sem pedir Nike jogando dinheiro Pensando que a vida tá pra acabar Bebo demais, atiro demais Se tu é corajoso, então vem me buscar Minha vó me disse, menino, tu é pica Confia na rima e esquece os demais Hoje ela descansa e eu toque da pista Passando essa droga, a vida é sagaz Sempre com ódio dos cana, menino Dou fuga de moto, cortei pela esquerda Essas novinhas jogando pro caio Nunca dispenso, o assunto é buceta Pina zenha, corpite bolado Tem PJ Rudini tocando no som A faixa do lado, os alemão me olhando E vejando meu bonde de olho no copão Só peça de Mark, meus cria trajado Nó passa lá, exaula jogando o rabão Só fecho com quem for real nesse corre O segredo é ser rato e manter o pé no chão Copa um gigante meia alaranjado Com gelo de coco já virou padrão Beat querendo, meu dico, isso é incrível Lil PJ Rudini, o famoso chefão Corte na régua, assombrancelha feita Esse risco é de fato corte dos irmão Portas abertas pra loura, morena Pretinhas são lindas, só não pode dragão Tchau, tchau, tchau